Tu és santo, santo, meu Senhor Deus poderoso Digno de louvor, digno de louvor Tu és santo, santo, meu Senhor Deus poderoso Digno de louvor, digno de louvor Tu és declaro santo, erga a voz adoradores na sede declaro santo É o Senhor Deus, Senhor Deus Digno de louvor, digno de louvor Tu és santo, santo, meu Senhor Deus poderoso Digno de louvor, digno de louvor Tu és santo, 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 meu Senhor Deus poderoso Digno de louvor, digno de louvor Digno de louvor, digno de louvor Tu és santo, 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 santo Tu és santo, santo, meu Senhor Deus poderoso Digno de louvor, digno de louvor Digno de louvor, digno de louvor Santo, 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 Digno de louvor, digno de louvor, amém Se é para o Senhor, faça mais forte Se é para Ele, faça mais alto Se é para Ele, faça mais forte Oh, yeah